Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá, para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e a partir de agora estaremos juntos nesse programa que leva todos os dias para você, ouvinte da Excélsia ou também internauta que nos acompanha através do portal www.portalsaudenoar.com.br Para todos vocês chegamos com informações, orientações e dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio que é a sua saúde. Você também acompanha a nossa programação através das redes sociais, basta acessar Saúde no Ar ou manda um e-mail para a nossa produção com a sua sugestão de tema, de conteúdo para tratarmos aqui no programa. Produção, sem o tio e sem cedilha, produção, arroba, portal, saúdenoar.com.br Curta, compartilhe, sintonize, divulgue, fique ligado porque se é saúde, saúde no ar. Curta, compartilhe, sintonize, divulgue, fique ligado no ar. Pode, compartilhe, fome. Pode, compartilhe, fique ligado por mim. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL responsável pelo acompanhamento, pelo planejamento das ações, pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação desse programa. É importante a gente dizer, Patrícia, que não é só o Estado gestor estadual que detém a prioridade de implantar serviços de atenção domiciliar. O programa Melhor em Casa, ele propõe, ou ele estabelece, ou ele contempla que todo município com mais de 20 mil habitantes é facultado ao gestor solicitar desama ao programa desde que atenda toda essa normativa que nós nos reportamos anteriormente. Hoje, para você ter ideia, nós temos mais de 50 municípios do Estado da Bahia com suas equipes de atenção domiciliar implantadas, muito voltadas para uma, com o objetivo de não hospitalizar os seus usuários. Ou seja, o programa, ele pode ter sido dito que ele tem dois objetivos principais, não hospitalizar ou desospitalizar precocemente. Vamos dizer que na Bahia, os municípios, eles fazem mais, as equipes que estão implantadas fazem mais a parte de não hospitalizar. E o Estado, porque detém a grande, a maior peso da atenção hospitalar, ele tem como objetivo maior desospitalizar. Mas não é uma prerrogativa do Estado apenas implantar equipes de atenção domiciliar. Todo gestor municipal que se adeque às regras, ao regramento do programa Melhor em Casa, ele pode implantar, solicitar a implantação e ser financiado pelo Ministério da Saúde para isso. No setor privado, né? Os proprietários, administradores dos grandes centros e hospitais e também das operadoras de saúde, eles têm a obrigação de ter esse serviço ou não necessariamente, José? Como é que funciona isso aí na iniciativa privada? É importante salientar que essa regulamentação e essa avaliação é feita tanto pela Anvisa, pelo CRM, que também avalia as empresas de Home Care, o Conselho Regional de Medicina, e as próprias operadoras que avaliam esse serviço, inclusive com algumas, inclusive tendo indicadores. Cada vez mais, as grandes operadoras, como aqui no nosso meio, o PlanServe, ele usa de meios totalmente informatizados, online, em que ele consegue ter dados da internação e se está ocorrendo da maneira como é dito nas normas do PlanServe. Essas operadoras, hoje, têm também uma definição da ANS que isso é permitido ao paciente pela Associação Agência Nacional de Saúde e que esse serviço pode ser disponibilizado ao paciente. Na verdade, a operadora usa também de uma maneira muito mais eficiente para a redução de seus custos, mas principalmente por uma questão de deshospitalizar e otimizar melhor a saída do paciente mais racional do hospital. Então, esse paciente, de uma maneira humanizada, é atendido, mas ele segue padrões e, no caso, assim, hoje, na acreditação em saúde, que cada vez mais é exigido, é um sistema que existe para a melhor segurança de todos os processos, de todos os envolvidos e, mais ainda, para o paciente, faz com que nós tenhamos protocolos específicos, procedimentos clínicos fundamentados e o treinamento das pessoas dessa equipe que vai ficar na assistência no domicílio. Já falamos de algumas vantagens desse tipo de assistência domiciliar do home care, mas ampliando ainda mais essa discussão, além, é claro, dos benefícios da saúde, do atendimento, o que mais se observa, Alcine José, como resultado para esse paciente quando ele é atendido dentro do seu próprio domicílio? Quando nós avaliamos o impacto do programa, Patrícia, nós temos dois grandes eixos a serem, vamos dizer assim, contemplados. Um é o impacto no sistema de saúde. No sistema de saúde, a avaliação da implantação desse programa é muito bom, porque ele possibilita a melhor utilização dos leitos hospitalares. É fato que nós temos um gargalo, uma dificuldade de uma rede que esteja, vamos dizer assim, muito... que tenha uma suficiência de leitos hospitalares no Estado e no Brasil como um todo. Para atender, né? É uma demanda que aparece. Uma demanda cada vez mais crescente, né? Por todas as causas que são sabidas, que impactam... A fixação de profissionais, o custo alto da saúde, enfim. Então, quando nós avaliamos o impacto do programa nessa lógica, é muito bom. Nós otimizamos o leito, deshospitalizamos precocemente. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais de 800 pacientes internados ou em atendimento domiciliar. Isso equivale a mais do que um hospital Roberto Santos, que é o maior hospital de urgência e emergência do Nordeste do Brasil. É como se nós tivéssemos um Roberto Santos a mais. Então, isso causa um impacto muito positivo no programa, no sistema. Quando nós vamos avaliar o outro lado, que é o impacto do usuário, do paciente, vamos dizer que é melhor ainda. Hoje, para você ter ideia, a avaliação do usuário deste programa, ele só perde em termos de quantificação, de satisfação para o programa do... para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Então, são os dois programas mais bem avaliados, as duas modalidades de assistência mais bem avaliadas pelos usuários do sistema único de saúde hoje. Você imagine o que é um idoso estar sendo tratado em domicílio, no conforto ou no âmbito de sua residência, no lugar que ele já conhece, que ele sabe andar, com sua própria rotina de vida. Ele vai ter o horário da comida, o horário do banho, que é o que ele já fazia antes, cercado de seus familiares, sem estar sujeito a regras de visita, nem horários, nem coisa nenhuma. Com toda a assistência médica, de enfermagem, de fisioterapia, de fonoaudiologia, tudo dependendo de um plano terapêutico, todos os insumos disponibilizados da fralda à medicação de alto custo. Então, o impacto só é positivo e a gente entende, acredita que essa é uma modalidade assistencial que tende a crescer à medida que a população, a expectativa de vida vai crescendo, que nós vamos ficando com a população mais idosa, a gente vai precisar cada vez mais ampliar essa modalidade assistencial. José, quer complementar? Essa é a minha próxima pergunta. Eu comentaria, em relação ao aumento e essa necessidade que apareceu em razão de tudo que já foi dito, em relação à epidemiologia, o fato de a gente ter hoje mais doenças crônicas, aumento da longevidade, esses pacientes idosos são os que mais utilizam hospitais e que a permanência deles nos hospitais são maiores, questões de politrauma. No entanto, veio realmente, como foi dito, para ficar e estes serviços também de ordem privada, quer dizer, particulares, eles passaram de 2012 para o 2014, um aumento de pouco mais de 70 empresas para mais de 300 que nós temos hoje, já no serviço privado. Então, veio realmente para ficar uma necessidade dessa população e, sem dúvida, de uma maneira humanizada e otimizando recursos. Nosso assunto de hoje é internação domiciliar, o serviço de home care nos setores público e privado. São nossos convidados, Alcina Romero, ela que é diretora de atenção especializada da Secretaria de Saúde Estadual e também José Espino, que é presidente da SOS Vida, médico cardiologista. Bom, como tudo, tem um lado positivo e vimos muitos benefícios do serviço de atendimento e assistência domiciliar, o home care, mas e também existe algum tipo de preocupação, de desafios ainda para vencer a eficácia do serviço, a disponibilidade para todos, para que todos possam ter acesso e já falamos de uma demanda crescente desse tipo de serviço. O fato de ter um médico, como tem no hospital, que está ali o tempo inteiro, situações de emergências que podem acontecer, estando no ambiente domiciliar, como lidar com isso e também questões de infecção que podem acontecer no ambiente. Estão aí desafios postos e além desses, outros Alcina, José? Os desafios são sempre crescentes, né? Os desafios são sempre crescentes, Patrícia. Com relação à infecção, como nós já dissemos, o doutor Espino já se referiu, nós temos todos um protocolo de operação em domicílio. Isso visa, lógico, proteger o paciente e não só o paciente, o profissional de saúde também de possíveis infecções cruzadas. Mas a gente, a preocupação com a infecção, a gente sabe que a flora bacteriana da residência, ela é muito diferente da flora bacteriana do hospital. Então, a possibilidade de infecção, ela é reduzida no ambiente hospitalar. Até por isso, é uma das grandes vantagens da internação domiciliar. É tirar o paciente mais precocemente do hospital para que reduza, minimize o risco da infecção. Com relação ao acesso na rede pública, no serviço melhor em casa, principalmente esse serviço que está sob gestão da Secretaria de Saúde do Estado, nós procuramos, na medida, vou dizer, quase do impossível não ter nenhum tipo de restrição por conta do acesso. O acesso, Salvador é uma cidade que tem uma topografia extremamente desigual. Então, a gente não pode cercear o acesso do usuário por conta de topografia, porque onde mora tem ladeira, tem escada, o carro não chega. De maneira nenhuma, isso não faz parte, não condiz com os princípios do sistema único. O que poderia, em termos de residência, você pensando na residência, dificultar a admissão de um paciente no programa é a, vamos dizer, inexistência de um abastecimento de água ou de luz elétrica. Por quê? Alguns equipamentos que nós precisaríamos manter no domicílio dependem de energia elétrica. E a água é fundamental até para a manipulação do profissional, da lavagem das mãos, que hoje é uma regra básica. Mas hoje você nem... Em Salvador, por exemplo, nas zonas urbanas, onde nós estamos baseados, nós estamos em 11 municípios do Estado, da Bahia, dificilmente você encontra uma residência que não tenha água ou energia elétrica. Graças a Deus. Então, assim, a não admissão no paciente, os critérios não vão por essa questão de acesso, de residência, vão pelo nível de complexidade da situação do usuário. Então, o programa do Estado, ele não é aquele home care tradicional. Por isso que às vezes a gente diz assim, não é home care, é uma atenção domiciliar. Nós trabalhamos com um plano terapêutico, um gerenciamento do caso de forma integral, mas nós tratamos, precisamos do cuidador como responsável pelo cuidado diário do paciente. Então, a equipe, ela vai periodicamente, dependendo da necessidade do plano terapêutico, todo dia, de dois em dois dias, isso varia muito a necessidade. Presta o atendimento integral, porém, ela não fica na residência prestando o cuidado. Então, isso é, então, não são passíveis de inclusão nesse programa os pacientes que precisam, principalmente de ventilação invasiva, aqueles pacientes que a gente diz, está no respirador. Sim. Tá? E esses não fazem parte desse programa, mas tem um programa específico para eles? Não, ainda não. Nós precisamos, talvez precisamos evoluir. Para esses pacientes, o SUS garante a atenção hospitalar. Não a domiciliar, é um programa, o SUS atende, é universal, imagina o que é fazer um programa desse para milhões de habitantes. O que nós temos hoje na Bahia, Patrícia, é um programa, é um subprograma específico com uma complexidade maior para crianças que estavam, eram residentes de UTIs pediátricas desde o nascimento, a grande maioria delas, portadores de lesões neurológicas severas, que ocupavam os leitos de UTI pediátrica. Então, visto a necessidade de otimizar esses leitos, a Secretaria de Saúde, ela, numa parceria com o Hospital Martagão Gesteira, ela treina cuidadores, os pacientes são retirados dos hospitais, dos UTIs, onde eles estão, vamos dizer, residentes, lógico que depois que o quadro clínico deles permite. Vão para o Martagão Gesteira, para uma unidade específica, contratualizada com a Secretaria de Saúde do Estado, passam, ele e a mãe, a criança e a mãe, ou o responsável, passam por um período de treinamento, de, vamos dizer, que é um período de transição entre o hospital e a residência, com o equipamento de ventilação. Então, só especificamente para essa população-alvo, a gente tem a implantação de ventilação mecânica no domicílio. José, e no setor privado, pegando o exemplo aí da SOS Vida, que oferece também esse atendimento, numa modalidade diferente do serviço público, como é que funciona? O que é que as pessoas realmente têm direito? Quem pode ter acesso ao serviço? E como, no setor privado, elas podem dar entrada a essa solicitação? Eu queria, antes de mais nada, ficar, eu fico, assim, com uma empresa muito feliz em um Estado, ter uma complementação de um serviço, que mesmo não sendo um home care, com a integralidade da internação domiciliar, mas, sem dúvida, traz aí aspectos importantes, redução de infecção, mostrando que existe um cuidado com infecção cruzada, mas que no domicílio a gente tem realmente uma redução, uma flora já mais conhecida, menos invasiva, menos agressiva, e também uma questão muito importante que Alcina comentou, o diretor Alcina comentou, sobre o acesso, no caso de residências, quer dizer, não se colocando em empecilho para isso, tendo uma condição de atendimento mais amplo, já que são pacientes, inclusive, com uma condição socioeconômica menor do SUS, mas nós também temos esse cuidado, porque atendemos pacientes de determinados convênios, e que têm também essa dificuldade, e nós temos essa abertura também, esse melhor entendimento, essa melhor discussão de que esse paciente deve ter acesso também a essa modalidade, mesmo em lugares um pouco mais difíceis. Já tivemos até pacientes, por exemplo, em Palafita, na área de Palafita. Em relação ao acesso, é importante também falar uma outra questão que ainda não se tem um entendimento, principalmente por parte do médico, dessa modalidade de assistência, seja no serviço público, seja no serviço privado. Diria até que mais ainda no serviço privado, porque há uma disponibilidade das operadoras em oferecer isso, já tem toda uma regra. Mas o médico ainda não tem esse entendimento dessa continuidade da assistência no domicílio, ou até mesmo a implantação do paciente no domicílio, como ocorre no Estado, no sistema público, de ser atendido ele dentro do domicílio. Então, nós criamos, por exemplo, um manual, uma diretriz, melhor dizendo assim, uma diretriz para que o médico entenda mais, já que ele é o protagonista maior de solicitação desse tipo de assistência no domicílio. Esse médico, assistente, ele pode dar continuidade, ele tem meios para isso, ele tem um serviço 24 horas que pode emitir para ele relatórios, ele pode entrar em contato 24 horas com o serviço para discutir alguma mudança ou saber da evolução do paciente, ou hoje com outros meios, via e-mail, rede social de saber detalhes do seu paciente, e ele pode também assistir ou não esse paciente no domicílio. Então, isso é muito importante. Esses desafios, como eu estou trazendo aqui o principal, que eu acho ainda, esse é o médico não entender, eu acho que o médico ainda não entende essa possibilidade, tanto de otimização de recursos, tanto de humanização, de continuidade do atendimento, e principalmente, como foi dito aqui, de que o autocuidado seja para o paciente, ou esse cuidado seja feito pelo cuidador, possam ser realizados didaticamente no domicílio, e dar continuidade, e diminuindo a internação. A família, cada vez mais, quanto mais ela tem um elo maior com o paciente, ela tem uma aceitação maior, a gente sabe que isso traz algumas dificuldades no domicílio, é outro desafio. Cuidadores, que nós não temos assim, para que recebam didaticamente essas informações, e ele passe a cuidar melhor. E quanto à emergência desses pacientes, você também tinha comentado, caso ele tenha necessidade de emergência, o serviço é 24 horas, disponibilizando um telefone, e com isso, médico e enfermeira, que podem tirar dúvidas, ou se for necessário, até fazer um atendimento no domicílio desse paciente internado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui nesse bate-papo, hoje falando sobre atendimento domiciliar, e vamos voltar falando quem é o perfil. Você que está ouvindo aqui o programa pela Rádio Excelso da Bahia, e também através do nosso portal, quem pode ter direito, quem é indicado, para que patologias, e qual a necessidade do atendimento domiciliar. Voltamos a instantes. Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá, através deste canal, eu apresento para você uma solução diversificada e integrada de comunicação para a área da saúde. O projeto Saúde no Ar reúne em uma só proposta sete soluções para que você possa divulgar as suas ideias e serviços. São sete interfaces, um portal segmentado para a área da saúde, com colunas exclusivas e informações variadas sobre o universo da saúde. Neste portal, abrimos um link para rádio e TV web. Conteúdo exclusivo e original, com uma programação atraente e interativa. Conteúdos selecionados sobre saúde. Com a nossa equipe, você também pode ter uma TV ou rádio exclusiva, produzida em formato de mídia indoor, recebidas através de um circuito interno, áudio e visual, mantendo o canal direto de comunicação com o seu cliente. A sua sala de espera pode ficar bem mais atraente e informativa. O Saúde no Ar é, portanto, uma solução para entreter seus clientes e divulgar seus serviços. Levamos sua marca para um canal aberto, um programa de rádio e uma emissora comercial e com grande alcance. Olá, para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, a partir de agora estamos juntos trazendo informações, orientações, dicas, para que você possa cuidar melhor do seu maior patrimônio, a sua saúde. O seu produto, chegando a um público não imaginado. Atraído por uma comunicação simples, clara e impactante. Mídias digitais indoor, com uma programação desenvolvida por profissionais treinados para melhor te servir. Através destes canais, divulgamos informações atualizadas e relevantes na área da saúde. E apresentamos a sua marca em um contexto de promoção da saúde e busca da qualidade de vida. informação, utilidade pública, com divulgação de uma agenda positiva da saúde. Esse é o nosso diferencial, já que entendemos que saúde não é só ausência de doença, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e espiritual. Conheça o nosso projeto e nos permita mostrar o que de melhor você tem a oferecer. Acesse o nosso site www.portalsaudenoir.com.br ou mande um e-mail para produção arroba portalsaudenoir.com.br Siga também as nossas redes sociais. A solução que você buscava para uma comunicação efetiva da sua empresa, entidade ou serviço. Não esqueça, se é saúde, saúde no ar. Saúde no ar. Informação na dose certa. Em meio da nossa produção, produção arroba portalsaudenoir.com.br Você está na sintonia do programa Saúde no ar, hoje falando sobre atendimento domiciliar com a Alcina Romero, da Secretaria de Saúde, e José Espino, presidente da SOS Vida. Estamos falando então daquele paciente que precisa ser atendido em casa. Ele teve a auto hospitalar, foi direcionado para casa e ali ele pode ter direito tanto ao serviço público quanto privado em ter o atendimento domiciliar. Mas de que paciente estamos falando? Qual é o perfil de quem pode ou não pode, precisa ou não do serviço? No caso do paciente para o programa Melhor em Casa, nós temos um perfil bem definido, Patrícia. São pacientes que eles estão, não estão em uso de ventilação mecânica, mas necessitam de continuidade de tratamento, ainda que nós não podemos dizer que seria ambulatorial. Ou seja, é um paciente que ainda precisa de uma tecnologia mais dura até a sua alta final que ele possa ser considerado apto já aí para o ambulatório, para o posto de saúde. Se você me perguntar hoje quem é basicamente a clientela do programa Melhor em Casa gestão estadual atualmente. Basicamente são pacientes idosos, mais da metade deles são pacientes idosos, portadores de doenças crônicas, como o doutor Espino já disse. A maioria deles com diagnóstico de AVC, de assistente vascular cerebral, ou problemas por sequela por acidente vascular cerebral. Muitos deles necessitando de tratamento de feridas crônicas, necessitando também de algum tipo de atendimento fisioterápico ainda, de troca de, ainda em uso de traqueostomia, em uso de colostomia, de nutrição enteral. Então são pacientes que já poderiam ter, para não continuar no hospital, apenas para fazer curativo, trocar cânula, fazer uma medicação de 12 em 12 horas, eles vão para casa e o cuidado, esse cuidado é assumido pela equipe de atenção domiciliar. Então alguém que não foi hospitalizado, não teve uma internação, mas que precisa, eu lembro do caso de um ouvinte, nossa ouvinte auxiliadora, que inclusive motivou a colocação desse tema em pauta aqui no Saúde no Ar, ela disse que tem uma filha de 17 anos, é uma paciente especial, não tem possibilidade de locomoção e precisaria, pensou, na possibilidade de ter um atendimento domiciliar. Esse então não seria um perfil. Tem algo que poderia ser oferecido para esse tipo de cliente? Nós falamos no início do programa que o programa de atenção domiciliar, o melhor em casa, ele não está apenas no âmbito da gestão estadual e sim de todos os gestores. O município de Salvador hoje também dispõe de equipes de atenção domiciliar implantadas para fazer exatamente isso. Então, o estado faria parte da desospitalização e o município, as equipes municipais, e não é só no município de Salvador, a grande maioria dos municípios com mais de 100 mil habitantes já dispõe desse serviço hoje justamente para dar esse apoio à atenção básica. seria um paciente para atenção básica, mas como tem um nível de complexidade maior, de necessidade de cuidado maior, entra no caso o cuidado da equipe domiciliar. Então, assim, nosso programa está mais focado para a desospitalização a partir das nossas unidades hospitalares. Óbvio que situações específicas são sempre analisadas. Ok, eu ouvi também o José Espino explicando também isso e parece que há também uma espécie de período intermediário, desmame, sair do hospital, esse período de adaptação também existe no setor público e privado, Espino? Não, eu diria que a indicação, quando ocorre pelo médico, ela é avaliada pelo hospital, pelo serviço social, normalmente, que tem, normalmente, alguns hospitais já têm hoje regras, já têm hoje documentos, instrumentos internos para que seja solicitado, a partir do momento que é solicitado, é encaminhado a operadora, a operadora de saúde, ela, então, solicita a empresa de home care que faz uma avaliação socioambiental e avaliação também clínica desse paciente, entra-se em alguns momentos também, se necessário, com esse médico assistente para discussão de alguma dúvida e esse paciente é, então, implantado. Para que isso seja implantado, algumas condições junto à família são necessárias, por exemplo, a necessidade de um responsável e ter um cuidador para dar continuidade ao tratamento desse paciente, principalmente, se ele é um paciente com sequelas neurológicas, se é um paciente de cuidados mais prolongados para que a gente passe didaticamente para ele a necessidade de implantação desses cuidados de cuidados no domicílio, fazendo com que esse paciente tenha uma melhor qualidade no domicílio, não retorne ao hospital e, então, nós temos aí desde indicações de um curativo, como foi dito, mais complexo no domicílio, medicação parenteral, seja uma hidratação venosa, seja antibiótico venoso, então, esse paciente poderá fazer esse tipo de assistência em várias doenças como AVC, doenças outras neurodegenerativas como esclerose lateral miotrófica que exigem respirador, então, a gente tem uma complexidade em relação ao setor público, uma complexidade de assistência maior, disponibiliza realmente recursos maiores, como respirador para alguns pacientes, laboratório para esses pacientes, assistência 24 horas, a disponibilidade de assistência de enfermagem de 12, 24 horas, ou 6, ou só, simplesmente, não digo simplesmente, mas o uso só de um curativo, então, são, essa complexidade, há uma condição de ser feita no domicílio desta maneira. Então, cabe aí a cada usuário do sistema público ou privado, dependendo da a sua necessidade e sabendo da existência desse serviço, buscar ver aí as cláusulas contratuais, no caso aí, dos planos de saúde, o que é que oferece e no setor público também entrar em contato com essa diretoria, a pessoa que já está internada já vai, obviamente, encaminhada, como você disse. Eu quero agradecer a Alcina Romero e também ao José Espino as considerações finais dos nossos convidados. Obrigada pela presença. Nós aqui agradecemos, Patrícia, colocamos a CESAB à disposição e dizer que em todos os nossos grandes hospitais de urgência e emergência, nós temos uma equipe de atenção domiciliar com a identificação visual lá do Melhor em Casa que pode prestar também maiores informações aos usuários internados. É importante que a família saiba disso e procure dentro da unidade essa orientação. Obrigada, Alcina. José. Quero também agradecer em nome da nossa empresa, a SOS Vida, a oportunidade de falar sobre o home care. Nós temos desde 96, mas mesmo sendo uma empresa pioneira, mas encontramos ainda desafios que temos que avançar, contar com o médico, o grande aliado, para que ele, como sendo o principal protagonista da solicitação, entenda cada vez mais o home care, além do que foi dito aqui por Alcina no site do próprio Melhor em Casa, nós temos no caso do home care o site também da SOS Vida que está disponibilizado e diria que cada vez mais nós participamos agora de uma jornada 30 e 31 de agosto, uma jornada nacional de atenção domiciliar e a gente traz cada vez mais o cuidado total e dentro desse cuidado do total, uma das coisas que a gente mais hoje procura melhorar é o cuidado paliativo, são aqueles pacientes que muitas vezes no hospital estão em tratamento desnecessário, um tratamento fútil, um prolongamento da vida, mas no entanto esse paciente não tem mais possibilidade terapêutica, mas necessita de controle da dor, controle dos seus sintomas e isso pode ser disponibilizado também no home care. Então, as informações para os nossos ouvintes, são obrigadas a todos que fizeram com a gente o Saúde no Ar. O Saúde no Ar volta na próxima segunda-feira. Saúde no Ar. Informação na dose certa.